A gente está de volta com o nosso SBT Interior, olha só, termina amanhã as inscrições para os cursos oferecidos pela Samar em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Vitor Gomes. Para comemorar a Semana do Meio Ambiente, a Samar disponibilizou para a população diversos cursos e oficinas voltados para o meio ambiente. Para conversar conosco a respeito disso, nós estamos aqui com o Fernando Sávio, que é o coordenador de comunicação da Samar. Fernando, quais são esses cursos e qual o objetivo? O objetivo é levar à população conhecimentos, principalmente com relação à sustentabilidade ao meio ambiente. Nós já realizamos no ano passado algumas oficinas, tiveram um sucesso muito grande e vamos repetir nesse ano. Começa na segunda-feira a primeira oficina, a partir das 14 horas aqui na Samar, que é a oficina de hortas verticais compactas. As pessoas pegam garrafas pets e as utilizam para poder fazer hortas em casa. Também na quarta-feira teremos uma oficina de brinquedos reciclados, na quinta-feira a oficina de artesanato feitas com jornal e na sexta-feira uma oficina de compostagem caseira. São todos mini cursos, especialistas que dão esses cursos e é tudo gratuito. Basta que a pessoa interessada entre em contato aqui com a Samar, faça sua inscrição e venha participar. É mais uma maneira de se comemorar a Semana do Meio Ambiente, que é muito importante para todos nós. Muito obrigado, Fernando. Então, lembrando que as inscrições se encerram amanhã, sexta-feira. Você pode se inscrever tanto pelo telefone 3637-4482 ou pelo e-mail comunicação.samar.eco.br. Vitor Gomes, para o SBT Interior.